Fala galera, está começando mais um vídeo para o canal E Aconteceu. Vamos conhecer em detalhe o PicPay Card, que poderá ser apenas débito, crédito ou múltiplo, sendo débito e crédito. E o emissor desse cartão, apenas a título de curiosidade, é o Banco Original. Ao solicitá-lo, não existe nenhum custo e caso queira a função crédito, não pagará anuidade. Explicando rapidamente, ao selecionar a função débito, como é natural, o dinheiro é retirado do saldo lá no PicPay. E ao escolher crédito, vai pagar apenas no fechamento da fatura. Com a função crédito, o parcelamento poderá ocorrer de forma natural, normalmente sem nenhuma dificuldade. A bandeira é Mastercard Nacional para Débito e Crédito e apenas Internacional na função crédito. Sobre o saque, também é possível realizar sem o cartão, apenas com o smartphone em mão e acesso ao aplicativo do PicPay na rede de banco 24 horas. Só tenha cuidado que, após o segundo saque, é cobrado uma quantia de R$ 6,90, independente do valor sacado. Ou seja, só temos o primeiro saque totalmente de graça. E os limites para os saques são os seguintes. Valor mínimo de R$ 20,00. Valor máximo por dia de R$ 1.000. E valor máximo por mês até R$ 5.000. E para ter acesso ao PicPay Card, é tudo diretamente no aplicativo do PicPay. Conforme essa imagem aqui do lado, tenha certeza que o PicPay vai estampar um banner já na página principal do aplicativo para te fornecer e, ao clicar, basicamente é só dar continuidade no processo, preenchendo com todos os dados. Algo que é muito falado é o cashback. Mas será que esse biscoito todo, o cashback só é liberado apenas na função crédito, não existindo para a opção débito ainda. Além disso, o cartão tem que estar cadastrado na carteira PicPay recebendo direito a 5% do valor na transação de volta. O famoso cashback ilimitado a R$ 50,00 por mês. Naquele mês, se você chegar a R$ 50,00 de cashback, vai ter que aguardar o próximo mês para ter cashback de volta. E os pagamentos podem ser realizados para ganhar o cashback por meio do QR Code e maquininha Cielo, Rede e outros, em estabelecimentos físicos cadastrados no PicPay, empresas ou website parceiros e, por último, na própria loja do PicPay, em compras de voucher, assinatura, produtos do Marketplace. Fora disso, não ganha cashback. Veja que o escopo é bem reduzido. Eu já vou aproveitar para te deixar o link aqui na descrição sobre o regulamento, que é bem simplificado e direto. Além disso, existem os períodos promocionais para garantir mais cashback. Neste caso, é necessário que você esteja sempre ligadinho no aplicativo do PicPay. E caso tenha interesse, é só clicar lá e aderir que, consequentemente, você vai garantir mais cashback além dos 5%. E você, já usa o PicPay Card? Satisfeito? Conta para a gente aqui no comentário a sua experiência. Narra, fica à vontade, o espaço está aberto. E já aproveito para te convidar, se inscreva, caso ainda não seja inscrito ou escrita. E te aguardo nos próximos vídeos. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho